Música Pupo Veículos, preço baixo e parcelinha, ó, que cabe no seu bolso só aqui. Aldo, tem um monte de oferta pra esse bloco, né? Com certeza, vamos lá. Bom, temos aqui o Jetta 2.5 2009, excelente carro, novíssimo, tá? Pequena entrada, parcelinha de 880. Mais oferta. Honda Civic LXS 2011, 50 mil quilômetros, novíssimo, entrada, mais parcelinha de 970. Tem um carro mais básico também, se for o que você precisa, olha só essa oferta. Classic 2007, excelente estado, único dono, 68 mil quilômetros, entrada, mais parcelinha de 530. E pra fechar? Astra Sedan Advantage 2008, carro novíssimo, baixa quilometragem, entrada, mais parcelinha de 733. Essas e outras ofertas você encontra aqui na Pupo Veículos, que fica onde, Aldo? Rua das Hortências, número 64, Chácara Primavera. Telefone? 3294-1531-2121-9899. Liga e vem pra cá. Vem pra cá. Não tira o olho da tela, porque agora tá cheio de oferta aqui na Pupo Veículos. Vamos lá, Aldo? Vamos lá, vamos sim. Estrada Trek em 2011, com direção hidráulica, carro em ótimo estado de conservação. Essa aqui é a entrada, parcelinha de 660. Mitsubishi. Ótimo, vamos lá. Pajero Sport 2.8 Turbo Diesel 2006, oferta da semana 44,900. Tem utilitário pra você também. Vamos lá, Peugeot Boxer 2014, 40 mil quilômetros, único dono, impecável, tá? Pra você, entrada, mais parcelas de 1.483. Mais utilitário. Vamos lá, Saveiro 2012, 1.6, com direção vidros e travas. Oferta da semana, entrada, mais parcelinha de 671. Agora, pra fechar, olha que carro em super estado de conservação. Isso aí, Fox 1.0 2012, completinho. Pequena entrada, parcela de 695. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Pupo Veículos, que fica onde? Rua das Hortências, número 64, Chácara Primavera. Telefone? 3, 2, 9, 4, 15, 31, 21, 21, 98, 99. Não perde tempo? Vem pra cá. Vem pra cá. Pupo Veículos, o melhor preço e o carro pra toda hora e que cabe no seu bolso. Vamos de oferta, Aldo? Vamos lá. Bom, tem aqui Fiat Strada 1.4 2006, único dono, tá? Essa aqui também, pequena entrada, parcelinha de 440. Tem mais Fiat pra você que gosta. Temos. Temos o Fiat Siena L 1.0 2011, completinho, carro impecável. Esse, entrada, mais pequena parcelinha de 616. Gol? O Gol, Gol oferta da semana. Gol 2008, duas portas, 16, 900. 16, 900. Gente, Volkswagen, tem mais. Honda Fit LX Mecânico 2007, excelente estado de conservação. Entrada, mais parcelinha de 633. Agora, pra fechar, com o pé direito. Ótimo. Fiesta 1.6 sedã completo, tá? Oferta da semana, entrada, mais parcelinha de 537. Quer saber onde você encontra tudo isso? Aqui na Pupo Veículos, que fica onde? Rua das Hortências, número 64, Chácara Primavera. E quem quiser ligar? 3294-1531, 21, 21, 98, 99. Pupo Veículos, vem agora. Vem pra cá. Vem pra cá.